Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate a Poliomielite e o Rotary Club tem realizado campanhas que visam a erradicação dessa doença. O governador assistente da região 15 do Rotary conversou com a nossa reportagem sobre o apoio que o Rotary de Juína tem dado na campanha. O dia 24 é o Dia Mundial de Combate a Poliomielite e o Rotary é um dos principais patrocinadores dessa campanha. Então é muito importante para que todas as mães levem as suas crianças nos postos de saúde para que vacine, para que a paralisia infantil não volte a ser uma catástrofe igual já foi há muitos anos atrás no Brasil e no mundo. E o Rotary Club, numa situação tão grave dessa, não poderia deixar de ficar de fora e ativamente em todos os países do mundo o Rotary está do lado, está combatendo, está ajudando a combater a paralisia infantil através de ajudas com as compras da vacina da poliomielite. O diretor da comissão da Fundação Rotária também reforçou o trabalho que o Rotary realiza no combate a polio. A poliomielite é um dos principais projetos que o Rotary apoia no mundo inteiro. Ele faz esse apoio através da Fundação Rotária. É um trabalho que é reconhecido na ONU e tem várias frentes de voluntariados que realizam esse trabalho no mundo inteiro. Hoje, em especial, é o dia de conscientização de combate à poliomielite, mas esse trabalho acontece no mundo inteiro todos os dias do ano. E tem várias frentes de apoio a esse trabalho. Por exemplo, a Microsoft, através do seu CEO, Bill Gates, a cada mil dólar que o Rotary consegue arrecadar de doações, a Microsoft, através do Bill Gates, coloca mais mil dólar para apoiar esse fundo que o Rotary administra no mundo de apoio à erradicação da poliomielite. E as empresas da comunidade podem fazer isso. Então, quando uma empresa faz uma doação de mil dólar, além dela receber o título de empresa cidadã e poder exibir esse título na sua empresa como um trabalho de responsabilidade social, a Fundação Bill Gates vai lá e coloca mais mil dólar para esse fundo, para ajudar nesse projeto. Então, é um projeto bastante importante, bastante interessante. Então, vocês da comunidade que têm interesse de colocar a sua empresa para apoiar, através do Rotary, esse trabalho de erradicação da poliomielite. Então, fica à vontade, pode nos procurar. Eu represento a Fundação Rotária, cuido desse trabalho, mas pode falar com o nosso presidente e a gente organiza os detalhes para que essa doação chegue até a Fundação Rotária. O Rotary tem diversos projetos. E um dos projetos aqui em Juína é o Banco de Cadeiras de Rodas, que atende a comunidade há mais de 15 anos. E esta festa que vai acontecer agora, que é o Festival do Tambaqui, o objetivo é comprar cadeiras de rodas. Para a gente inaugurar a estrutura do nosso ponto de atendimento, que é o container, que está pronto ali no espaço do Rotary Club. Vocês podem mostrar aí o ambiente, como que está ficando, está muito bonito. É um espaço onde vai ficar armazenado as cadeiras de rodas, tanto para emprestar, quanto para a gente receber essas cadeiras de rodas que foram emprestadas. Então, é muito importante a participação da comunidade nesse evento, Festival do Tambaqui. E muito importante também essa participação da comunidade nessa estruturação da base do projeto Banco de Cadeiras de Rodas. Tanto ali o ambiente onde armazena as cadeiras, o ambiente onde recebe as cadeiras que foram doadas. E até importante ressaltar. Então, você que em algum momento foi beneficiado através do projeto Banco de Cadeiras de Rodas, e tem uma cadeira, tem uma muleta, uma cadeira de banho aí na sua casa, ou sabe de alguém que tenha, orienta essa pessoa, ou você mesmo, pega essa cadeira, traga até o Rotary Club, ou em uma das duas empresas de maior referência hoje no projeto, que é a Juína Distribuidora, que é a JD, que é a empresa aqui do nosso presidente do Rotary, que é o Ivelson, ou na Disque Festas com o Clianto. Então, pode entregar nesses dois lugares, para essas cadeiras, essas muletas, essas cadeiras de banho, voltarem a servir à nossa comunidade. Obrigado.